Graças e paz, meus amados, mais uma vez eu venho gravar um vídeo, né? Pois o Senhor tá desde manhã que Ele me incomodou e eu tenho que fazer o que Ele coloca no meu coração. Quem sou eu pra desobedecer? Mas antes de eu falar, compartilhar com vocês o que o Senhor falou ao meu coração hoje, eu gostaria de pedir um grande favor que vocês venham a dar o joinha, venha se inscrever quem não é inscrito ainda, venha se inscrever, né? Clica no inscrever-se, deixa o seu like, ative o sininho pro YouTube entender, entender, né? Enviar os próximos vídeos, que sempre que o Senhor tocar no meu coração, eu obedeço e faço. Eu fico muito grata, muito grata mesmo. Eu não ganho nada pelo YouTube, mas eu desejo no meu coração a levar para outras pessoas, né? O que Deus fala comigo. Então vamos lá. A palavra de Deus é remédio, né? Sabemos que a palavra de Deus é remédio que cura qualquer dor. O que Deus escreve, ninguém apaga. O que Deus faz pela nossa vida, ninguém desfaz. O que Deus, a porta que Ele abre, ninguém fecha. O que Deus tem para mim, para minha vida e para a tua vida, ninguém pode ceifar. Então, como falha pecadora e humana, hoje pela manhã eu acordei com meu coração triste, aí orei e fiquei assim, ah, meu Deus, eu não gosto de ficar assim. Mas quando a gente tem uma ligação com Deus em oração, em vida de humilhação mesmo, perante ao Senhor, de busca e de meditação da palavra, Ele fala conosco até nas horas tristes. Então, eu estava lá atrás fazendo meus serviços e a tristeza continuava. Aí veio, né, aquela voz pedindo para mim abrir a Bíblia. E eu, como costume, eu tenho esse costume de fechar meus olhos e abrir assim, não escolho página. Hoje, eu abrindo a palavra de Deus, veio aqui, Ele falou comigo grandemente, imensamente, através desse Salmo 46, que eu vou compartilhar com vocês. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embranveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquetai-vos e sabei que eu sou o Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Esta palavra falou poderosamente no meu coração, e eu desejo que venha falar no seu coração. Agora eu vou explicar. Pela manhã, veio a minha memória, como eu sempre oro ao Senhor e tenho meus pedidos. Graça, eu louvo e agradeço ao Senhor, que muitos dos meus pedidos já foram atendidos. Mas tem um que está demorando. Mas como a própria palavra dele diz que há tempo para tudo em Eclesiástico, tudo há tempo debaixo da terra, e não é no nosso tempo. Mas como somos faros humanos, às vezes queremos as coisas para ontem, né? Mas não é no nosso tempo, é o tempo de Deus. E a tendência, quando nós não temos uma vida alicerçada com o Senhor, a tendência é ficarmos fracos na fé. E esta é a intenção desse vídeo. Eu venho te falar, seja qualquer problema na área financeira, na saúde, na área familiar, seja o que for, eu quero que vocês tenham certeza, essa certeza que Deus colocou, sempre colocou, mas hoje pela manhã eu estava falhando, né? Nos meus pensamentos, mas Ele colocou novamente no meu coração. Que Ele está atento a tudo, às nossas petições. Ele está atento, os ouvidos dEle não estão tapados, para que não ouçam as nossas petições. Mas tudo é no tempo dEle, não é no nosso. Então, que vocês venham alicerçar mais e mais, venham buscar, venham orar. Não desanime, que é isso que o inimigo quer. O inimigo das nossas almas quer isso, que a gente fique fraco na fé, que a gente pare de orar, de ter confiança no Senhor. E nesta tarde eu venho a falar, né? Que talvez alguém possa estar sim com a fé fraca, mas em nome de Jesus, busca força na palavra, na oração. Porque antes, antes, quando eu não tinha minha fé alicerçada na palavra do Senhor, em buscar Ele na igreja, nos montes, né? Nas madrugadas, orando. Se eu ficasse do jeito que eu fiquei hoje, eu entraria em depressão como eu já tive. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo dos meus anos que eu passei com depressão, como é triste. E esse vídeo também, que em breve eu vou gravar, vai ajudar muitas pessoas que estão. Então, que a gente venha entender que o nosso tempo não é o de Deus, que a gente nunca venha perder a fé, a confiança, e nunca desanimar de se humilhar, de colocar nosso joelho no chão. Eu espero, em nome de Jesus, que esta palavra venha edificar a sua vida, venha falar ao teu coração. E quando puderem, mediste nesse Salmo 46 que o Espírito Santo, eu creio, que assim como o Espírito Santo falou, o meu coração vai falar no seu também. E não esqueça, ore, espere no Senhor, confia no Senhor, né? Como esse tema está dizendo, aquieta, para aquietar nossa alma. Aquieta, minha alma, espera em ti. O Pai está cuidando de tudo para ti. Descansa, sossega. Eu não sei esse louvor, eu acho ele lindo, mas ainda não aprendi. Mas para a honra e glória do nosso Deus, que o Espírito Santo venha falar em cada coração. E se puderem, se sentirem esse desejo que venham compartilhar, em nome de Jesus. Em breve estarei, novamente, gravando para a honra e glória do nosso Deus. Tá bom? Não esqueça de clicar em inscrever-se, tá? Deus abençoe poderosamente a sua vida e aumente a cada dia a nossa fé em nome de Jesus. Um grande abraço. Beijo no coração. Deus abençoe.